Durante as férias de julho, os aeroportos administrados pela Infraero devem registrar mais de 13 milhões de embarques e desembarques. Um aumento de quase 6% em relação ao ano passado. E para atender essa demanda, a Infraero vai reforçar as equipes de segurança, limpeza e atendimento ao público. Quem passar pelos aeroportos terá uma série de serviços disponíveis para garantir mais comodidade. Uma das novidades em alguns terminais é a lanchonete com preços controlados. Outra opção de lanches rápidos são as máquinas de autoatendimento de lanches e bebidas não alcoólicas. Outra facilidade para o viajante é a internet gratuita na sala de embarque. Quem quiser consultar informações sobre os voos, também pode acessar o aplicativo Voos Online, disponível para download na página da Infraero. Outra opção de informação que pode ser acessada pelo aplicativo é o Guia do Passageiro, também de graça nos balcões de informações da Infraero.